Quando a multidão gritou golo Vida congelou por um instante Jogador de joelhos no relvado do cu Agradecendo a Deus por esse lance E lembrou-se quando jogava descalço Chutava bola em direção ao pôr do sol Nas ruas dessa infância não xingua Essa grande África de terra dura E a bancada celebrando essa jogada Que culminou em euforia na central Esquecendo preconceitos primitivos Abraçando o irmão como um igual O jogo mostrou o milagre Que nos fez esquecer a verdade Mostrando uma falsa harmonia Um discurso de xenofobia Ah, não é sacerdão de cor 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 Legenda Adriana Zanotto